Centenas de iraquianos esperam para serem transportados para os campos de refugiados depois de terem fugido dos distritos do leste de Mossul, recapturado pelo exército de Bagdad e agora alvo dos ataques do grupo Estado Islâmico. Os jihadistas intensificaram os combates contra as forças iraquianas que afirmam que pode demorar ainda uma semana a banir os militantes do Daesh da região. Fugimos do bairro de Quds para escapar dos morteiros que caíam constantemente sobre nós. A situação era difícil. É tudo muito caro. Estávamos a morrer de fome. O Daesh não tem misericórdia. Foi muito duro para nós e para os nossos filhos. Alguns jihadistas escondem-se na rede de túneis que construíram, enquanto outros se misturam com os milhares de deslocados. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, mais de 100 mil pessoas fugiram de Mossul. A Unicef Itália alertou para a crise humana na cidade. Segundo a Agência das Nações Unidas, mais de 50 mil dos deslocados são crianças.